Perdei seu lado individual, mas não precisa ser assim Podia ser diferente, você podia gostar de mim Mas confiando na gente, se a solução for o fim Ao menos por você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar